Oi, gente! Vocês têm assistido aos sábados, produções já feitas pelo quadro Que Saudade de Você. O novo filme já está sendo preparado. Os atores escolhidos, as cenas, sabe, os locais onde serão feitas as gravações, já está tudo prontinho. Logo, logo, o novo filme vai estrear no canal YouTube, Lico Rei Oficial, o canal da saudade. Aguarde!